A mulher não sabe nadar, e a boia tá se afastando, indo em direção ao fundo. Alô? Mas é um bagulho estranho, esvaziando, rápido demais. Grande, dupla. Ok, boa tarde, meu nome é Mauro, vou falar pra vocês sobre a criptomoeda comunitária que a gente criou, a GiniCoin, eu não vou fazer uma chuva de bitcoins como a IBM fez, mas na verdade a gente vai fazer algo ainda mais legal, a gente vai distribuir GiniCoin pra todo mundo que quiser fazer um serviço ou um produto aceitando ela. Eu vou começar fazendo um disclaimer pra vocês, eu sou um cientista, não sou um programador, apesar da gente estar no palco Coders, eu escrevi aqui, acho que o único código que eu sei ainda de escrever em Python, então só pra dizer pra vocês que vai ter pouco sobre programação aqui. Mas na verdade eu acho que esse é até o barato, é a gente juntar as habilidades que esse grupo que criou a GiniCoin tem com as necessidades que, com as competências que a gente não tem e que vocês possivelmente possuem. Bom, quando a gente pensou em criar uma criptomoeda, a primeira coisa que chamou a atenção da gente era por que a gente precisava criar a nossa moeda, uma vez que já existem tantas outras? Por que fazer mais uma? Por que não usar o Bitcoin, o Ethereum ou o que fosse? E a resposta pra essa pergunta é que o problema que a gente queria resolver, que eu vou falar logo depois pra vocês qual é, ele precisava evitar que riqueza saísse de uma determinada comunidade. Então a gente foi evoluindo o conceito e a gente descobriu as moedas complementares, ou moedas sociais ou moedas comunitárias, que não são um conceito novo, eles existem desde a década de 90, hoje existem mais de 3 mil moedas complementares em mais de 30 países nos seis continentes. A característica principal dessas moedas complementares é que elas têm uma liquidez limitada ao ecossistema, à comunidade a qual elas pertencem. E é isso que faz com que a riqueza seja retida dentro daquela comunidade. Um exemplo super bacana no Brasil é uma moeda comunitária chamada Palmas, que funciona há mais de 20 anos no Ceará. Quando eles começaram isso numa comunidade carente, nos arredores de Fortaleza, apenas 20% da riqueza que era produzida pela comunidade ficava nela. 80% saía. Isso significa o quê? Que a pessoa, ao invés de consertar o ventilador dela na comunidade, ia consertar em Fortaleza. Então aquele dinheiro saía e ia para fora do ecossistema. Então o fato da liquidez ser limitada à comunidade, das pessoas da comunidade aceitarem aquele dinheiro, faz com que a riqueza fique ali dentro e circule. E isso faz o quê? Preserva trabalho dentro da comunidade também. Então quando a gente tem esses dois problemas, quando a gente quer reter riqueza e quando a gente quer preservar trabalho, é legal ter uma moeda comunitária. Um outro aspecto importante é que elas são não só toleradas como estimuladas pelos bancos centrais. Então elas não são ilegais. E em geral são geridas por uma associação sem fins lucrativos. Então é muito difícil ter especulação ligada a essas moedas também. Todas essas características, como eu falei, eram importantes para a gente resolver o problema que a gente queria resolver. Qual é esse problema? Eu sou um cientista e vivo numa comunidade que hoje passa por uma série de problemas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como cientista, eu olho para o mundo e vejo que nos últimos 500 anos a ciência deu para a sociedade mais do que a religião e a filosofia conseguiram 2 mil anos. Então a ciência é uma coisa muito importante para fazer o mundo um lugar melhor. E essa é uma comunidade muito grande. Os números da OCDE sugerem que existem mais de 11 milhões de cientistas no mundo. esses 11 milhões de cientistas movimentaram em torno de 2% do PIB mundial, o que é igual a 2 trilhões de dólares por ano. E mesmo no Brasil essa comunidade é muito grande. O CNPq tem registrado mais de 300 mil doutores e o Brasil está produzindo em torno de 15 mil doutores por ano, 50 mil se a gente contar mestres e doutores. E qual o problema dessa comunidade? Qual o problema da ciência hoje no mundo? São diferentes aspectos, mas eu vou listar só três para vocês. O primeiro é simples e puramente falta de dinheiro. Em todos os lugares do mundo, a quantidade de dinheiro disponível para a pesquisa básica vem diminuindo. É verdade que a quantidade de dinheiro para a pesquisa aplicada em muitos lugares vem aumentando. Mas mesmo o dinheiro que existe, ele não está de fácil acesso. Por exemplo, é super difícil para um jovem pesquisador, um jovem doutor, conseguir aprovar seu primeiro projeto. Então ele conseguir botar mão no dinheiro de subvenção para executar a pesquisa é muito difícil. Então ainda que o dinheiro exista, o acesso a ele é complicado. Então existe uma falta de dinheiro generalizada. A outra é uma falta de confiança. Essa falta de confiança, eu acho que a melhor forma de mostrar ela é a quantidade de burocracia que a gente tem para executar esses dinheiros. Um pesquisador hoje tem um artigo super bacana, recente na Nature, mostrando que só 40% do tempo dos pesquisadores é usado efetivamente para fazer pesquisa. Quase todo o resto do tempo ele está ou buscando dinheiro ou prestando contas sobre aquele dinheiro que ele buscou. Então essa falta de confiança e esse excesso de burocracia são um problema para a gente continuar fazendo ciência no mundo. E outra é a falta de emprego. Apenas dados recentes também publicados sugerem que apenas 3% dos doutores vão conseguir emprego em uma instituição de pesquisa. Isso por quê? Porque a turma está sempre muito mais voltada, eu acho que talvez não nesse espaço, num espaço como a Campus Party, mas em geral o pessoal está mais querendo um emprego público fixo do que empreender. E esses empregos estão diminuindo, não só na ciência como em qualquer outro lugar. Então apesar das oportunidades para o empreendedorismo estarem aumentando, os empregos fixos estão diminuindo. Então tudo isso é um problema. E como é que a gente quer resolver esses problemas com uma criptomoeda? Bom, o primeiro é, se existe uma falta de dinheiro, a gente pode criar mais dinheiro. É a beleza da tecnologia. Então hoje é super fácil a gente criar uma criptomoeda. A GiniCoin levou 5 cliques e custou 10 dólares para a gente criar o contrato inteligente em Ethereum que criou ela. No entanto, uma moeda complementar vale tanto quanto ela... Criar ela é fácil, fazer ela valer alguma coisa é um pouco mais difícil. Então ela é tão valiosa quanto ela é aceita pelas pessoas. Então uma grande parte do trabalho dos fundadores da GiniCoin é fazer com que ela seja aceita. Então para isso a gente tem uma série de atividades que vão ser pré o evento de venda de tokens e algumas que vão ser continuadas após o evento de venda de tokens. A primeira é isso que eu falei para vocês. A gente criou uma promoção aonde qualquer pessoa que queira criar um serviço ou um produto aceitando GiniCoin, a gente vai pagar pela primeira transação nesse serviço. A gente começou com essa ideia conversando com o pessoal do AIDEM. A gente queria que eles... A gente queria apoiar o AIDEM de alguma forma e a gente falou, olha só, se vocês convencerem o pessoal do AIDEM lá em Boston a aceitar a GiniCoin, a gente vai dar para vocês as GiniCoin para vocês pagarem parte da inscrição para eles lá. Então, é... E depois a gente falou, poxa, por que a gente vai fazer isso só com o AIDEM? Vamos fazer com todo mundo. Se você quiser traduzir uma parte de um artigo para um amigo seu e aceitar GiniCoin, a gente vai dar GiniCoin para o seu amigo para ele te pagar. Se você quiser fazer um PCR para alguém, a mesma coisa. Se quiser construir um circuito, a mesma coisa. GiniCoin não é uma moeda... É uma moeda voltada para fomentar o empreendedorismo e a ciência em geral. Apesar de nós sermos cientistas biológicos, a gente gosta da ciência. Então, a GiniCoin não está limitada à comunidade da bioeconomia. E aquele é o site para vocês clicarem, se registrarem e registrarem o serviço ou produto que vocês querem comercializar. Bom, o problema da falta de confiança, esse é fácil. Eu estava aqui na quinta-feira quando o Dan Tapscott falou sobre o blockchain, sobre a revolução do blockchain e todo o potencial dessa tecnologia para acabar com o intermediário, acabar com a necessidade de confiança entre as partes que realizam o contrato. Então, essa é a nossa solução também para a questão da burocracia. Então, a gente quer criar uma série de contratos inteligentes. E os primeiros contratos são justamente aqueles que vão regular a moeda. Então, hoje a gente tem a GiniCoin é um token RC20 na rede Ethereum. Mas a gente acha que ele ainda não está preparado para o evento de venda, porque esse contrato não prevê a queima das moedas sobressalentes, não prevê um monte de coisa. Então, a gente ainda vai criar o contrato que cria a própria moeda e depois vai fazer um swap para trocar as moedas que existem hoje por novas GiniCoins. E a segunda, uma outra coisa que a gente quis fazer para se diferenciar desses eventos de venda de tokens e ICOs que são acusados de serem captação de dinheiro, esquema de pirâmide e tudo mais. Baseado na ideia mesmo das moedas complementares, que tem um lastro. Então, por exemplo, voltando de novo ao exemplo de Palmas, o Banco Palmas guarda um real para cada palma, cada moeda palma que está em circulação. Então, a gente queria fazer algo parecido com esse lastro que ajudasse as pessoas. Eu sou cientista, sei que os cientistas são muito desconfiados e têm muito apego ao dinheiro deles. Então, a gente queria mostrar que nós não éramos uma armadilha. E a ideia para isso foi criar um lastro também para a moeda. Então, a gente poderia fazer um evento de venda de tokens e todo o dinheiro que entrasse entra para essa associação sem fins lucrativos, que chama da pesquisa. E a gente vai gastando esse dinheiro aos poucos. O dinheiro não está todo liberado para ser gasto num primeiro momento. Então, se alguém desconfiar do projeto ou se o projeto não estiver alcançando os objetivos dele, as pessoas podem voltar ao contrato inteligente e retirar o seu dinheiro. A gente vai ter um contrato que compra de volta a GiniCoin sempre com desconto. O desconto é inicialmente de 25%. Mas ele vai crescendo a cada semana. À medida que ao fim de dois anos, e a gente espera que dois anos seja um tempo suficiente para que todo mundo confie plenamente no projeto e não queira mais descontar os seus GiniCoins, ao fim de dois anos, esse desconto é de 100%. Então, o lastro acaba. Então, o que a gente pensou foi num lastro decrescente, que traz a diferença necessária para o projeto no início, mas que com a evolução dele, esse lastro é liberado. O terceiro problema, que é aquele da falta de trabalho, a gente quer resolver com o marketplace para a ciência. Uma coisa bem crowd work, onde os cientistas possam oferecer pequenos trabalhos. Como a gente falou, pô, corra um gel para você, faça um PCR para você, monta uma placa para você. Todo esse tipo de coisa que a gente já faz hoje. Nós já fazemos qualquer instituição de pesquisa e ensino. Se vocês forem, as listas de e-mails estão cheias de alguém pode me emprestar gelo seco? Alguém pode me emprestar um grama disso? Alguém pode... Fulaninho, você vai ficar até mais tarde? Você olha o meu gel? A gente já faz isso. Imagina se a gente pudesse criar uma moeda que facilitasse essas trocas e facilitasse a remuneração dessas pessoas. Então, a gente acredita que esse marketplace é importante num primeiro momento para essas pequenas coisas, mas depois nós poderíamos contratar projetos inteiros de pesquisa no marketplace. Imagina que é uma grande empresa que precisa mobilizar muitos pesquisadores ao mesmo tempo para fazer... Nem precisa ser uma grande empresa, gente. Um laboratório. Quando a gente quis montar um genoma, a gente montou. Nós fizemos o primeiro crowdfunding para montar um genoma no Catarse, há quatro anos atrás. E na hora de montar o genoma, a gente precisava de um monte de bioinformatas. E não existia esses bioinformatas. Imagina se a gente pudesse contratar no marketplace bioinformatas no mundo inteiro para ajudar a gente a fazer a anotação do genoma. Então, é esse tipo de ideia que a gente quer com o marketplace. Então, a gente, agora, de novo, nós somos os cientistas. A gente conhece as necessidades e a gente conhece as soluções, mas a gente não sabe como programar elas. Então, se tem alguém na plateia que pode ajudar a gente a criar a interface, criar os contratos inteligentes das transações e criar o sistema de reputação que a gente quer montar, por favor, venha falar com a gente. Venha falar comigo no final. Bom, e a última coisa é um evento que a gente quer criar depois do evento de venda de tokens, um experimento. Esse experimento tem o propósito de monitorar as transações em GiniCoin no blockchain. Para quê? Para que a gente possa medir todas aquelas variáveis que a gente disse que eram importantes para uma moeda complementar. Medir a retenção de riqueza, medir o turnover e o número de transações e medir a valorização da moeda. Com isso, a gente vai poder, o tempo inteiro, mostrar para as pessoas, mostrar para os usuários de GiniCoin, para os clientes de GiniCoin, que os objetivos do projeto estão sendo alcançados. Muito bem, a equipe do GiniCoin, sou eu, Mauro Rebelo, mais três pessoas, a Bárbara Chorchit, que hoje está lá na Califórnia, no Google, depois que ela ganhou um hackathon na PUC, o Bernardo Monteiro, que é ex-biólogo e advogado, e o Fábio Gouveia, que é biólogo e cientista da computação. Então, é uma equipe formada por cientistas, ex-cientistas e futuros cientistas. E falta, deixa eu passar direto, aqui tem o LinkedIn, vocês podem achar todos nós no LinkedIn. E falta um de vocês. Então, a gente está aberto a parcerias com programadores. Se você sabe Solidity, por favor, venha falar com a gente. A gente tem um monte de GiniCoin para pagar os programadores em Solidity que quiserem ajudar a gente. É isso, gente. Essa é a ideia do GiniCoin. Se vocês forem no site, vocês vão ver o nosso white paper distribuído. A gente resolveu fazer um white paper diferente, com um monte de artigos que vão respondendo as diferentes perguntas. Ele é um white paper dinâmico. A gente ainda não tem uma data para o evento de venda de tokens, porque a gente quer justamente sentir qual é o desejo da comunidade de ter essa moeda complementar. Mas a boa notícia é que a gente já teve, já temos algumas transações comerciais feitas em GiniCoin. São todas pessoas que acreditam na moeda, trabalharam por alguma coisa, receberam um token que, em princípio, não vale nada, mas que a expectativa da gente é que venha a valer um montão para essa comunidade. Ok? Eu agora posso responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Muito obrigado. Oi, Moreira. Obrigado por ter vindo. Quero agradecer pessoalmente pela participação. Então, inclusive, eu li o white paper, é muito interessante, tem todo um contexto, inclusive, com relação à criação e às transações da moeda. E aí é que a gente vê o potencial que isso possui, inclusive, futuro. Algumas das transações, acho que você pode falar muito melhor que eu, inclusive a pesquisa do mexilhão dourado, que talvez algumas pessoas aqui conheçam, as pesquisas do mexilhão dourado, que é o mexilhão parasita. E tem algumas outras pesquisas e alguns outros projetos bem interessantes. Então, dá para perceber que tem uma comunidade bem envolvida. E acredito que também o blockchain em si, o blockchain científico é uma coisa que está demorando para acontecer e que tem um potencial muito grande, porque, na verdade, a comunidade científica acabou desenvolvendo o blockchain sem querer. As pesquisas sobre desenvolvimento de aceleração gráfica e utilização de aceleração gráfica para utilização de matemática e de cálculo matemático, elas começaram em 2004. Os primeiros papers sobre isso nasceram em 2004. Começaram a ter outros papers em 2013, quando começou o boom da mineração de criptomoedas. Então, a apropriação disso no meio científico é muito importante. Então, como que você acha, a partir desse contexto, o que você acha que precisa, em termos de desenvolvimento, de arquitetura de software, para desenvolver esse potencial transacional agora de Ginecoin? Olha, esse comentário sobre a comunidade científica é interessante, porque a ciência evolui. Em 1971, um cara chamado Thomas Kuhn escreveu um livrinho chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. E ele fala que a ciência evolui quebrando paradigmas. Então, a quebra de um paradigma é muito difícil, porque a maior parte do tempo a ciência vive alimentando o paradigma. Ela vive dentro do paradigma. E só quando o conjunto de evidências é tão gigantesco, tão forte, é que ela se vê obrigada a quebrar o paradigma. Então, é curioso como a comunidade científica vai gerando essas inovações, mas ela não se apropria delas. Ela leva muito tempo, como você falou, para abraçar completamente. Só depois que um monte de gente a abraçou, é que a comunidade científica, como um todo, vai lá e se apropria daquela inovação. Então, eu não estou vendo movimento ainda consistente e forte para a comunidade científica como um todo em blockchain, o que me surpreende, mas ao mesmo tempo cria uma oportunidade para mim, como empreendedor, de participar desse movimento desde o início. Eu acho que, não sei se eu posso dar um parecer de especialista sobre arquitetura e tudo mais, do que eu conheço do blockchain, eu acho que a gente... O grande problema da comunidade científica é que ela tem muitos dados, volumes muito... um genoma, a quantidade de... Quando eu sequencia um pedaço do genoma, vem um arquivo para mim de 75 gigabytes. Como é que eu vou botar isso em um blockchain? Certamente eu não vou botar isso em Ethereum ou em Bitcoin. Eu vou ter que ter o meu próprio blockchain. Então, a gente está estudando o Hyperledger, a gente está estudando um monte de formas de conectar blockchains que tenham blocos maiores e tudo mais, para você poder lidar com esse volume grande de informações. E olha que a gente ainda não sequenciou quase nada. A tecnologia de sequenciamento de DNA está evoluindo 10 vezes mais rápido que a lei de Moore, do software de silício. Então, em 1995, custava... Desculpa, em 2005, custava 100 milhões de dólares sequenciar um genoma humano. Em 2015, custava mil dólares. E levava uma semana. Em 2030, a expectativa é que custe um dólar. Então, imagina, a gente vai sequenciar todos vocês, a gente vai sequenciar todo mundo nessa feira, a gente vai sequenciar todas as bactérias dentro de todos vocês, a gente vai sequenciar tudo. E como é que eu vou botar isso no blockchain? Vai ser... Eu não imagino mais botar isso. Hoje, os dados dos genomas que a gente tem no laboratório estão no S3 da Amazon. Eu já quero botar em storage, já quero botar... Quero botar tudo no blockchain. Então, eu não sei como é que vai ser esse escalonamento. Não sei que tipo de problema o blockchain vai enfrentar na hora que a gente começar a botar blocos de 100 gigabytes nele. Ou se precisa. Então, o que eu quero é começar a fazer agora. Então, é uma pena que eu não sei montar o meu próprio blockchain, senão eu já ia montar um e tacar o genoma lá dentro e começar a ver o que acontece. Quer falta microfone? Eu empresto o microfone. Aproveitar para botar mais um pouco de lenha, mais um pouco de fogueira na cabeça das pessoas aqui, inclusive dos colegas técnicos. Mas, enfim, hoje a gente fala, inclusive, voltando mais nessa questão de apropriação da ciência, quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de computação em grid. E quando a gente fala de computação em grid, eu me remeto a mais ou menos 2006, em que a gente estava utilizando a própria tecnologia de computação em grid, que já existia, muito antes da gente chamar de nuvem ou de qualquer coisa do gênero, para sequenciar o genoma. Para sequenciar o genoma, para descobrir os efeitos da descoberta de efeitos e causas do HIV, do câncer, enfim. E de vários outros estudos científicos. Então, assim, mais uma vez, a gente já estava falando de um princípio de uma tecnologia que hoje origina o blockchain. E outra vez a gente tem outras tecnologias hoje, falando de infraestruturas, né? Como o TBS, né? Que são as infraestruturas distribuídas por blockchain. E aí a gente pensa também em outros dados escalonados, né? Em outras tecnologias de arquitetura de nuvem, como de arquitetura multi-escalonar, como o TensorFlow, por exemplo. Que facilitam, inclusive, esse tipo de processamento, de multi-processamento através de diversos outros aparatos, como GPUs mesmo, né? Como processamento gráfico, né? Aceleração gráfica. E outras formas de processamento que não sejam só co-processamento, não seja só processamento de CPU mesmo, né? Processamento, co-processamento matemático, co-processamento mais científico ou de pontos flutuantes. Então, assim, quando a gente começa a pensar nesses novos modelos, inclusive de blockchain, né? Dentro dos ecossistemas de blockchain, a gente começa a ver que, quando a gente começar a explorar isso para essas tecnologias, para a tecnologia, para as infraestruturas, também para a ciência, aplicadas para a ciência, né? Para o estudo científico e para os blockchain científicos, a gente vai ter um potencial muito grande, né? Então, é importante realmente criar um desenvolvimento, né? E uma comunidade ativa em desenvolvimento de tecnologias, de blockchain científicos, porque isso vai possibilitar muitas outras coisas e muitos outros projetos de desenvolvimento que não só são baseados em criptomoedas, mas também em infraestruturas de desenvolvimento e pesquisa científica. Então, acho que isso é muito interessante. Isso começa uma era muito interessante, muito importante para a ciência. Eu acho que o futuro revela possibilidades ainda mais incríveis, né? Há alguns meses, uns pesquisadores publicaram uma imagem de um cavalo cavalgando, não sei se vocês viram isso nas redes sociais, um artigo publicado na Nature que os pesquisadores inseriram por uma tecnologia de edição de genoma chamada CRISPR, inseriram os bits da imagem no genoma de uma bactéria e depois sequenciaram o genoma e recuperaram a informação daquele videozinho praticamente sem erro nenhum, né? Então, isso mostra o potencial do DNA como forma de armazenar informação. E a gente já faz isso hoje, ainda não faz isso, a escala ainda faz numa plaquinha no laboratório. Mas imagina quando a gente fizer isso em escala. O blockchain seremos nós, nós armazenaremos a informação. Essas são possibilidades incríveis, mas é para onde o futuro está indo. Ok, é isso então, gente. Obrigado. Obrigado.